Música Digê-do-baile tá tocando, faz barulho por favor Solta logo esse tambor, solta logo esse tambor Digê-do-baile tá tocando, faz barulho por favor Solta logo esse tambor Êêêê Bem-vindo a mais um vídeo da amiga Tô Louca Êêêêê Então antes de começar esse vídeo, né Esse passo é um passeio maravilhoso dessa arte Que foi recorde de curtidas no meu Facebook, no meu Instagram Que foi uma arte de paisagem que eu fiz maravilhosa Todo mundo amou e todo mundo pediu Faz vídeo, faz vídeo, faz vídeo, pelo amor de Deus Enfim, vim fazer o vídeo pra vocês Porque quando vocês pedem, eu obedeço, claro Sempre, meu amor, porque aqui o canal é de vocês Vocês que mandam, vocês pedem, eu faço, beijo Enfim, antes de mostrar esse passo a passo Quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no meu canal Não acredito Por favor, se inscreva, tá? E assim que você se inscrever aí no canal Vai aparecer um sininho, clica nele Pra toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal Você está recebendo aí uma notificação aí no celular de vocês, tá bom? E claro, não deixa de eu estar dando aquele likezinho, por favor Aquele like maravilhoso, aquela joinha Toda vez que você ver um vídeo, vai lá, clica, já dá o likezinho, tá? Não esquece E também a gente está acessando as minhas redes sociais Que vai estar aparecendo tudo de aí pra você, tá bom? E mais o quê? Tem mais coisa Tem mais coisa não, né? Vamos falar muito não? Vamos falar muito não Muito obrigada pelo carinho de todas vocês Não deixe de ficar grudinho no canal E vamos nesse passo a passo maravilhoso e arrasante Bacônico Vamos lá no nosso passo a passo aqui da minha pessoa Então meninas, vou mostrar pra vocês o que a gente vai precisar pra estar fazendo aí essa arte de paisagem, tá bom? Então, eu vou usar esse esmalte da Nath, tá? Que é um verde, ser poderosa Vou usar o preto também da Nath, o noite Vou usar esse glitter aqui, que é o perolado também, tá? Da Nath, pra gente dar uma finalização Vou usar a base fosca da Big Universo Vamos precisar de um pincel, tá? Esse é o 00422 da Condor Vamos precisar de tintas, tá? Eu vou usar essa da Acrylex, a Acrílica Fosca Vou usar ela na cor marrom, preta, verde-oliva e branca, tá bom? Essas quatro cores que eu falei Verde-oliva, marrom, preta e branca, tá? E vamos precisar também de uma esponjinha Essa daqui é de uma esponjinha tipo de maquiagem, tá? Ou pode ser aquela esponjinha de pia também, aquela amarelinha, tá bom? Então agora vamos lá no passo a passo Então meninas, ó, já pintei de preto, tá? Passei aquela base fosca por cima E agora a gente vai fazer o efeito noite, tá? Nesse dedo aqui Então vamos lá Vou fazer com o próprio esmalte, tá? O verde Vou pegar uma gota dele e vou colocar aqui E vou vir com o meu pincel, tá? Esse aqui, o 00 Vou molhar aqui E vou vir rabiscando Fazendo em zigue-zague, ó E a gente vai sujando assim, ó Pronto Agora vou limpar o meu pincel, tá? Porque isso é esmalte Como eu não tenho o verde dessa tonalidade Eu tô usando o esmalte, tá bom? Aí agora vou vir com a tinta branca Vou pegar com o próprio aqui, ó Do pincel Sujar aqui E vou fazer aqui Como se fosse uma lua, tá? Tá? Foi Uma arte já pronta Praticamente Vou esperar secar Pra gente jogar aquele glitter por cima, tá? Que é esse aqui E um dedo vai ficar assim com essa arte, tá bom? Então, meninas Esse aqui eu pintei com aquele verde, tá? Que é esse aqui Do mesmo que eu fiz o risco ali Do outro, da outra arte Esperei secar E passei a base fosca, tá? Aí agora também eu peguei a minha tinta verde Oliva A esponjinha, tá? Vou sujar aqui Vou tirar o excesso aqui mesmo No meu braço, tá? Tiro o excesso E agora vou dando batidinhas Tá bom? Bem de leve, tá? Vou tirar mais um pouco do excesso Ó Agora eu vou pegar o meu marrom, tá? O meu pincel, tá? Esse Esse pincel eu tirei alguns fiapinhos, tá bom? Pra ele ficar mais fininho, tá, meninas? Vou fazer como se fosse o galho da árvore, né? Vendo pra cá Vou dar uma engrossada Puxar outro galho pra cima Aí vamos dar uma engrossadinha Aqui embaixo a gente vai pegar a tinta branca Tá? Vamos tirar o excesso dela Vamos fazer assim Com uma pincelada só Aí vem aqui No meio também da árvore Pra clarear um pouco o marrom Pega a tinta verde Oliva, suja também aqui E tira o excesso Tem que ver No meio tinta verde Yeah? E outro No meio tintaenos Pego o branco de novo. O verde. Sempre vocês tiram o excesso, tá? Aí aqui é para a gente simbolizar, tipo um pássaro. É, vai. Ó. Vou fazer lá em cima, que aqui não ficou legal. Depois eu tiro esse. Isso. Olha. Suja mais um pouquinho. Aí vamos esperar secar. Vamos finalizar aqui esse glitter, tá? Ou então vocês primeiro passem a base fosca. E depois por cima, finaliza com glitter, tá bom? E aqui embaixo simboliza tipo um mar, tá? Aqui a árvore. E aqui uns pássarozinhos que eu incrementei. Nessa aqui, a gente simbolizou a noite, tá? Onde aqui é como se fosse o céu. Com a lua, tá? E é onde vamos passar o glitter que vai simbolizar as estrelas. Tá bom? A noite. Essas são as duas artes, tá? Que vocês tanto pediram lá no Facebook, tá? Da amiga sua louca. E aí, meus amores, viu? Fizeram essa arte? Conseguiram? Ai, graças a Deus. E mesmo que você não tenha conseguido, tenta de novo que vai dar super certo, tá? Porque, viu? É prático. Não tem mistério nenhum, tá? Fazem com calma que vocês vão chegar lá, tá? Porque se eu posso, eu tento e eu consigo. Vocês também podem e vocês também conseguem, tá? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Não paguei, não paguei! O dedê que lá pra...